O chefe da fazenda Agora é professor Explica pras meninas como foi que começou A vida no campo Criei meu dicionário Como foi que papai me ensinou lidar com gado E mamãe dizia Meu filho vai dar bom Super inteligente, bom de prós, bom de som Quando eu fui pesquisar o dicionário do vaqueiro Você não acredita mais além do defuneiro O que significa a palavra vaqueiro? No começo, baga, no final, fonteiro O que significa a palavra cowboy? Eu era o cão, agora eu sou playboy O que significa quarto de milha? Eu pego pelos quartos e derrubo as meninas O que significa a palavra doada? Eu tô à toa, sem valer de nada O chefe da fazenda Agora é professor Explica pras meninas como foi que começou A vida no campo Criei meu dicionário Como foi que papai me ensinou lidar com gado E mamãe dizia Meu filho vai dar bom Super inteligente, bom de prós e bom de som Quando eu fui pesquisar o dicionário do vaqueiro Você não acredita mais além do defuneiro O que significa a palavra vaqueiro? No começo, baga, no final, fonteiro O que significa a palavra cowboy? Eu era o cão, agora eu sou playboy O que significa quarto de milha? Eu pego pelos quartos e derrubo as meninas O que significa palavra doada? Eu tô à toa, sem valer de nada Chama Chama